Salve galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, vamos dar continuidade aqui a nossa série de Monster Hunter Road Último vídeo aí, mostramos os quatro acampamentos da Floresta Ancestral Matamos aí também Kuluyaku, né? Vamos conversar aqui com o comandante Bom trabalho limpando o acampamento, eu sabia que conseguiria Agora finalmente estamos prontos É isso caçador, a caçada ao Pukei Pukei começou Quando tiver caçado o alvo, os cientistas poderão ver melhor aquela evidência que você encontrou Abater aquele Pukei Pukei é vital para a comissão Isso pode ser o descanso que estávamos esperando Boa sorte e se cuide Então basicamente, a gente já pode enfrentar o Pukei Pukei Melhorar equipamento Espadão Deixa eu ver aqui Ó Espadão aqui Ele já pode Acho que eu vou fazer essa árvore de minerais aqui Vamos dar uma melhoradinha nele Para agora não Aqui já perde algumas coisas de Grande Jagras Vou dar uma farmadinha rápida nos Jagras E daqui a pouco eu volto aqui para fazer esse espadão Vamos voltar aqui agora No ferreiro Melhorar equipamento Vamos dar uma melhorada na nossa Great Sword Cadê ela? Tá aqui Vamos para essa árvore de baixo aqui Vamos para essa árvore aqui 528 Pronto Dá para avançar? Não dá porque falta itens ainda desconhecidos Então a gente vai com a lâmina do Jagras agora Então vamos conversar agora com o assistente E ver de qual é a próxima missão Muito bem camarada Hora de caçarmos o Pukei Pukei Depois disso cientistas poderão entrar e conferir esse rejeito Ver se veio do Zora Magdários Sério De qual outro monstro isso poderia ter vindo? Uma pedra flamejante de lava Não precisa ser um gênio para saber Então vamos publicar a designada do Pukei Pukei Vou nascer no 11 Espero que ele esteja relativamente perto Vamos comer por enquanto mais ataque mesmo E vamos seguir para a missão Já carregou no PC bem rápido Partiu O PC o loading carrega bem rápido Então a primeira coisa sempre que a gente vai entrar na missão Pega aqui os itens da caixa de suprimentos E vou começar investigando por aqui Já tenho aqui Um pequeno rastro Deve talvez seja do Pukei A gente está com a skill Sabujo Que aumenta muito rapidamente o nível O nível dos nossos Guialumes Então já até guiou eu acho É muito bom Sabujo para o início de jogo É excelente Olha Rapidinho A gente encontra A gente podia ter mudado A gente podia ter mudado a nossa arma do nosso gato Para o Moço Clarão Ele ia ajudar bastante nessa luta aqui Ficar cuidado Porque ele Não me dá Vou tentar Acertou Vou tentar nocautear ele Esses gritinhos dele Acabam Pausando O nosso combo Será que ele vai virar para cá? Pegou no rabo Cara Ó Aombrada Agora lá Vamos pro lado Ó Deixa eu dropar alguma coisa aqui Acho que é uma parte do Pukei Aombrada Droga Cuidado aqui agora Usar primeiro o kit de primeiros socorros Que é o que a gente ganha na missão Vamos ver se a gente monta nele Aproveitar isso aqui Cortou o rabo Cortou o rabo Nocautei Ó O nosso gato apanhou ali para ele Caiu Vamos tentar acertar a cabeça agora Vai 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 Droga Vamos voltar aqui Nosso HP Arrisco Ó Voou Voou Vou pegar aqui O rabo dele O rabo dele já deve ajudar a gente a fazer alguma armadura De início Ó Quem tá ali Um anjaná Cadê o rabo dele Vou pegar aqui A cauda dele Cara Esses insetos são Um saco né Nossa lá Me deram para lá Vou ter que matar eles Vamos impedir De pegar isso aqui A cauda do Poké Ó lá Só falta ele Caraca mano Mas que saco 10 a 0 Ai ai Apanhar para esses insetos aqui É sacanagem né Bateram mais na gente Do que o Poké Conseguiu Bitsuguia Lumes Para quem tiver dúvidas sobre a AGS A gente tem um tutorial aí no canal Aqui na série Eu sempre que possível Tentar dar uma variada nas armas Até mesmo Para poder Incentivar vocês A treinar com outras armas Não ficar Com essa cultura De jogar só com uma arma Só Ele deu sorte Me acertou Vamos usar o Antidu Eu estou aqui O Antidu demora um pouquinho O efeito Ó A ombrada Se você der no Momento certo Você Você Para O ataque do monstro Tá Na cara dele Agora vai Tá mancando Vamos tentar pegar isso aqui Que ele dropou do chão E jogar nele Antes dele voar Aí ó Se a gente jogar Ele não voa Vai vai A gente está no meio da poeira Aqui Ele não está nos vendo Vai Ah Voou ainda Acho que eu preciso Acabei esquecendo De voltar A fiação Né Empolguei Ele foi lá Para o ninho dele Bem Bem baixo Tá vendo Se a gente Tivesse com a arma Afiada Ele não teria Nem voado Porque o Quanto Mais afiada Sua arma Mais dano Você tira Tem um multiplicador Tem um multiplicador Já farmamos Aqui o Pouquei Pouquei Vamos dar uma olhada Aqui nessa Filha de ossos Para ver se a gente Ganha alguma coisa Legal Fosso ancião Fosso de monstro P Já vamos Pegando algumas Investigações Do centro de recursos Tá vendo Em paralelo Que já ajudam A gente ganhar Algumas recompensas Lá Pouquei Já deve Dar para a gente Fazer alguma parte Do Pouquei Pouquei Vamos dar uma olhada No set dele Lá no ferreiro Ó Conquista alcançada No nada Não deu pra ler Passou super rápido Bom trabalho Batendo aquele Pouquei Pouquei Eu sabia Que essa tarefa Estava em boas mãos Boas novas Já estamos perto De achar Os Oranagdados Porém Há mais A se esclarecer Preciso Que a quinta Proteja Nos cientistas Enquanto eles Investigam o assunto Você ficará responsável Pelo erro Seu bagulha A missão Começará Quando se reunirem No local Então vamos lá Como por enquanto A gente não está enfrentando Nenhum monstro de fogo Vou usar Essa cabeça de jagras Então a gente vai ficar Aqui basicamente Com Nossas Skills atuais Reforço de ataque Atordoante Para ajudar A derrubar Os monstros No nível 1 Aí Ó Reforço de ataque Mais 6 de ataque Poder de atordoamento Mais 10% Comer rapidamente Aumenta Um pouco a velocidade Que a gente Come ali A poção E tudo mais É bom Para o início do jogo Uma erva consumível Essa é por coleta Então para a gente Que está consumindo Algumas ervas Alguma coisa Já ajuda também Pegar uma mais Sabujo Que para mim É essencial Nesse início de jogo Que aumenta A taxa de enchimento Do nosso Nossos guialumes Em 50% Então agiliza Bastante Nosso trampo Vamos dar uma olhada Nas galenses Aqui Forjar equipamento Armas Melhorar Galense Vamos dar uma olhada Nas galenses Essa aqui Ó Mas dá para Ó Escama do grande jagras Faltou uma escama De jagras Vou dar uma farmada Nessa escama De jagras E volto aqui Para a gente Fazer essa galense E aqui A gente vai fazer A melhoria dela Agora Vamos avançar Um pouquinho aqui Beleza E vamos Para essa normal Vamos para essa normal Aqui Nível 2 E eu vou usar ela Para a gente Ó Falta itens aqui Para a gente Enfrentar A próxima quest Então vamos lá Agora para a nossa próxima Quest Chegamos aqui Noemos Seu bagulha Em busca De mais um fragmento Estranho Que caiu Aqui Então A nossa missão Basicamente É defender Esses dois pesquisadores O que eu recomendo Que você vá aproveitando E pegando Tudo que você encontrar No seu caminho Aproveite Essa missão Para dar uma farmada No mapa Eu vou até Dar uma acelerada No vídeo Porque basicamente Tem que Acompanhá-los Então mais para frente A gente encontra Um Um Ratch Mostro lá Para vocês E depois Avança um pouquinho Até Chegar na área Onde está O fragmento Que eles querem pegar Enquanto isso Vai farmando Tudo Aí aqui A gente avista Uma Ratch Pela primeira vez O jogo Já te mostra Uma Ratch O primeiro encontro Com o dragão Já para deixar Você Deixar você Tipo Vidrado Você que nunca Jogou Monster Hunter Vem um dragão Desse aqui Vamos ficar quietinho Se você ficar quietinho Acho que ele não faz Nada Tá vendo Ele se esbraveja Todo Mas se você ficar Quieto Ele Deixa os pesquisadores Passarem Aí agora É só seguir o caminho Então eu vou avançar De novo aqui O vídeo Até eles chegarem lá No destino Enquanto isso Vamos farmando Tudo Que encontrar Estamos chegando Aqui no destino Vamos lá Aê A Katzine Fica bonito Meu personagem Com essa armadura Gostei Ali ó Uma Aura azul Dos Guialumes Quando é Os Oramagdaros Normalmente Se eu não me engano Os Elder Dragons Ficam com essa aura azul Nos Guialumes Os Oramagdaros É um Um dragão ancião Um Elder Dragon E aparece Nosso querido E aparece nosso querido Barrote A gente vai testar Essa Gun Lens Lançar A arma nele Usar as explosões Para tentar Bypassar um pouco Essa armadura dele Tá A armadura dele É bem dura Essas armas de afiação Amarela Sofre um pouco Então alguns golpes Da Gun Lens Provavelmente Se pegar nessa armadura Dura Pode rebater Mas os golpes Explosivos Transpassa a armadura Dele E tira dano A gente jogou Uma fruta vermelha Dispersão Deixa eu ver aqui Vamos fazer o teste Tem que esperar ele parar Vamos usar Primeiro esse ataque Carregado Já tira Bastante Só que Tem um problema Nossa afiação Vai para amarelo De cara Esse golpe Gasta bastante Da afiação Aí tem que tomar Cuidado Porque Se um golpe Ele pega Tira muito O problema dele É que ele corre Bastante Outro golpe Que a gente pode dar Tomar cuidado Usar o escudo Para a gente Defender Um E Ah é Essa explosão Aí Muito boa Bolinha Recarrega Tem que usar o escudo Tem que tomar Cuidado Estunou O ataque dele É forte Droga O ataque dele É forte Tomar cuidado Porque a hora Que acerta Pode te estunar Tá vendo Que eu falei Da armadura dele Vamos ter que usar A pedra de amolar De novo Será que já Dá para a gente Vamos usar Essa fruta dispersa Aqui Ó Dá uma Ponteada Nele Tem mais duas Mais uma Vamos ver Se a gente consegue Usar mais um golpe Explosivo Daquele Não dá Não dá Ainda Isso é um saco Nossa Estamina Agora Então Não Podia estar Pior Ele grita Muito Caramba Aqui Um golpe Um combo Legal É Triângulo Y Triângulo Calma Triângulo Y Ele se mexe Muito Triângulo Y Triângulo Bolinha Dá essa explosão Vamos usar De novo O ataque Explosivo Vai Aê Garoto Recarrega Pode usar Bolinha Três Vezes Também Um Dois Três Só que Teria que ter Enficado Na cabeça Dele Né Ó Triângulo Triângulo Bolinha Tá vendo Triângulo Bolinha Na verdade Ou Y Y Y E 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 B Para Soltar Todas as Explosões De uma vez Só E Tem que voltar Já Triângulo Bolinha Triângulo Bolinha Triângulo Bolinha Aê Bolinha Bolinha Três Vezes Aí Dá essa explosão Dentro dele Tá vendo De novo Tancou Triângulo Bolinha Pior que A fiação Da arma Volta Para Amarelo Muito Rápido Bolinha Bolinha Então Um Dois Foi Aí Explodiu Tancou Bolinha 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 Foi Explodiu É Afiar muito Nessa luta É meio Perigoso Tá vendo Poderia Ter morrido Aqui Agora Vamos tentar Explodir Foi Afiação Tá bem Rui Um Dois Três A gente Tem Alguns Lampejos Que a gente Pegou No meio Do caminho A gente Pode Usar Aqui Não sei Se vai Dar Tempo Pra Tentar Evitar Que ele Vai Embora É Não Deu Tempo O Lado Eu Achei Que Ela Ia Durar Um Pouco Mais Mas O Problema Aqui Tem Sido Que Ela Tá Perdendo Muita Fiação Explode Caímos Na loma Bateu Vou Tentar Deixar Ele Tonto Errei O Bom Peixo Bateu Bateu Explode Aí Bateu Bateu Explode Bateu 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 Explode Bateu 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 Explode Reação Baixa Tempo Bateu Melhorar Um Pouco Essa Galense Vamos Dar Última Explosão Acho Que Aqui Mata Ele Vai Ae Garoto Mas 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 Uma Ideia Se A gente Melhorar A Galense Dá Fazer Um Estrago Nele Tá Essa Aqui Eu acho Que Se a gente Subir Ela Pelo menos Mais Um Nível Depois Eu mostro Para Vocês A Fiação Dela Tem Que Melhorar Um Pouquinho Tá Caindo Muito Para Amarelo Às Vezes Bate E Rebate Na Armadura Dele Vamos Só Ver Aqui A História Final Antes Da A Gente Finalizar Que Bom Que Voltou Não Se Preocupe Encontrei Um Lugar Seguro Para O Cientista Se Esconder Vou Buscar Eles Muito Bacana Muito Bonita Essa Armadura Você Aí Você Faz Parte Da Quinta Frota Significa Que Está Acontecendo Outra Migração De Anciões Os Anos Voam Mais Rápido Que Consigo Contar Cara Também Sou Caçador Sou Da Primeira Frota Ou Seja Ele É Dos Primeiros Que Vieram Para Novo Mundo Se Comandaria De Me Contar Sua História Vamos Para Um Lugar Melhor Que Da Hora Então Os Velhos Amigos Estão Bem Que Bom Parece Que Cientistas Estão Certos Como Sempre Se Permite A Inclusão Você Está Caçando Um Monstro Derribou Aquele Rejeito Enorme Eu Também Estou Parece Tão Simples Espiros Rastros Descobrir A Verdade Bom Foi Um Prazer No Acampamento Aqui Perto Acredito Que Essa Informação Seja Útil Para Vocês Por favor Avise Comandante Que Eu Estou Bem Mas Sinto-me Compelido A Descobrir O Que Está Acontecendo Você Sente O Mesmo Então Nossos Caminhos Vão Se Cruzar Novamente No Fim De Tudo Isso Essa Pessoa Era A Mesmo Olha A Explosão Bonita Que Finalizou A Nossa Quest Então Vamos Lá 15 Minutos Ainda Boa Parte Desse Tempo Acompanhando Os velhinhos Lá Acompanhando Os velhinhos Lá Pega Vários Itens Aqui Moço De Monstro Tudo Mais É Isso Vou Fechando O Vídeo Aqui Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esquece Que A Voadora De Dois Pés Um Like Comenta O que Você Achou O que Vocês Acharam Das Duas Batalhas E Do Que Vocês Estão Achando Da Série Também É Isso Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos 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 Próximos